Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa flor para aplicação. Para fazê-la eu vou estar usando o barbante barroco multicolor, essa cor aqui é um tom de rosê com marrão. O número dela é o 9372, o verde é o 9536, eu vou estar usando uma agulha de 3,5mm, meio, uma pérola número 8 e uma tesoura para arremate. Vamos lá para a videoaula? Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. E vou fazer aqui, ó, três correntinhas, duas, três, para dar a vez de um ponto alto. Agora, dentro do meu anel mágico, eu vou fazer mais 15 pontos altos. Eu vou ficar no total de 16 pontos altos, contando com essas três primeiras correntinhas que eu fiz. Fiz aqui, ó, os meus 16 pontos altos, contando com essas três primeiras correntinhas que eu fiz. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. Eu fecho, mas eu não corto a linha, que essa linha aqui, depois eu vou usar para colocar a minha pérola na minha flor. Agora, eu vou vir aqui, ó, contando. Um, dois, na terceira correntinha que eu iniciei, eu vou entrar nela e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular um ponto de base e vou prender no próximo ponto com um ponto baixo. Vou fazer novamente três correntinhas. Pulo um ponto de base e prendo no próximo com um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando aqui em volta. Eu faço um ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto de base e prendo no próximo. Eu fiz aqui duas argolinhas. Eu vou precisar ficar num total de oito argolinhas. Fiz aqui, ó, as minhas oito argolinhas. Essa última aqui, eu vou prender aqui nessa primeira correntinha que a gente fez. Eu vou entrar na correntinha e vou prender ela com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa primeira argolinha. Eu vou entrar aqui, ó, em cima da primeira correntinha da argolinha e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro da argolinha. Agora, nós vamos pra próxima argolinha e vamos fazer seis pontos altos dentro dela. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, eu vou na próxima argolinha e vou prender com ponto baixo. Fizemos aqui, ó, a nossa primeira pétala. Agora, eu vou pra próxima argolinha e vou fazer novamente seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Agora, na próxima argolinha, seis pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Vou pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Agora, na próxima, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nós fizemos a nossa primeira camada de pedra. E pra fechar, eu faço assim, eu solto a linha da minha agulha, eu entro aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, eu entro de trás pra frente. E puxo essa linha pra trás. Agora, eu faço uma correntinha e alongo a linha. Agora, eu vou pegar com a minha agulha, ó, de trás pra frente, vou passar aqui, ó, na frente desse ponto baixo aqui, ó, que a gente fez nas nossas argolinhas, vou passar pro outro lado, puxar a linha e trazer aqui pra trás, ó. Passar por dentro da minha argolinha aqui, ó, e prender com ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou aqui, ó, nesse próximo ponto baixo, entro com a minha agulha, ó, de trás pra frente, passo do outro lado, puxo a linha, trago pro lado de cá e prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou aqui, ó, ó, no próximo ponto baixo, passo com a agulha, ó, de trás, passo na frente do ponto baixo, vou do outro lado, puxo a linha, trago aqui pro outro lado e prendo com ponto baixo. Vou fazer novamente quatro correntinhas. Vou aqui no próximo ponto baixo e vou prender novamente essas correntinhas. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Eu vou ficar aqui no total de oito argolinhas. Fiz aqui, ó, as minhas oito argolinhas e essa última eu vou prender aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Eu vou entrar nele e prender com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa primeira argolinha. Eu vou entrar aqui, ó, na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. E agora, um ponto baixo aqui dentro da argolinha. Agora, nós vamos pra próxima argolinha e vou fazer oito pontos altos. Que aqui, ó, na minha primeira camada de pétala, eu fiz com seis pontos altos. Agora, nessa, é com oito. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou pra próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Próxima argolinha, um ponto baixo. Próxima, oito pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima, oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito. Fizemos aqui, ó, a nossa segunda camada de pétalas. E pra prender, é como eu fiz na primeira. Eu solto a linha da agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez, com a agulha de trás pra frente. Pega essa argolinha e puxo pra trás. Agora, eu faço uma correntinha, dou uma alongadinha na linha. Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente tinha feito da nossa argolinha. Eu vou entrar aqui, ó, com a agulha de trás, passo pela frente. Vou do outro lado, pego a linha, passo aqui do outro lado. Passo por dentro aqui da minha argolinha, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó, pro próximo ponto baixo. Passo com a agulha, ó, de trás na frente dele, vou do outro lado, pego a linha, trago aqui desse lado e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Quatro, cinco. Vou aqui, ó, no próximo ponto baixo, passo com a minha agulha de trás pra frente, pego a linha e prendo com um ponto baixo. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Fazendo cinco correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Eu vou ficar no total de oito argolinhas. Fiz aqui, ó, as minhas oito argolinhas de cinco correntinhas. Essa última aqui, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira argolinha, vou entrar aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Agora, um ponto baixo aqui dentro da argolinha. Agora, nós vamos começar nossa camada de pétala. A primeira camada de pétala, eu fiz com seis pontos altos. Na segunda camada de pétala, eu fiz com oito pontos altos. Aqui nessa terceira camada de pétala, eu vou fazer dez pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou aqui na minha próxima argolinha e vou fazer dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Na próxima argolinha, dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Na próxima argolinha, dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. 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 Próxima, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. E pra fechar, é como a gente já tinha feito, eu solto a linha da agulha, vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez, com a agulha de trás pra frente, pega a minha argolinha e leva pra trás. Faço uma correntinha, dou uma alongadinha. Agora, nós vamos fazer novamente a nossa carreira de argolinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, com a minha agulha, entrar de trás pra frente. Aqui na frente desse ponto baixo, ó, vou passar do outro lado, vou pegar a linha e vou trazer pro lado de cá. Passo dentro da minha argolinha e prendo com ponto baixo. Vou fazer aqui novamente cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó, no próximo ponto baixo, passo a agulha de trás pra frente, pego a linha e prendo as minhas correntinhas com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui no próximo ponto baixo, com a agulha de trás, passo pela frente, do outro lado, trago a linha e prendo com ponto baixo. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Eu vou ficar no total de oito argolinhas de cinco correntinhas. Fiz aqui, ó, as minhas horto argolinhas de cinco correntinhas. Essa última eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez, eu vou entrar nele e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma base quadrada pra minha flor. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira argolinha, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, pra dar a vez de um ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. O primeiro canto da base da minha flor tá pronto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pra próxima argolinha, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. E agora, eu vou fazer o outro canto, que são três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. E três pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, dois, três. Eu vou ficar aqui no total de quatro leques de canto intercalado por um bloquinho de três pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem o de vocês aí. A hora que chegar aqui no final, eu volto com vocês. Fiz a base da minha flor. Agora, eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto que a gente iniciou, eu vou entrar nele e vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso pegar e cortar a linha e arrematar. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a minha linha verde e vou prender aqui em qualquer canto da base da minha flor. E vou fazer uma, duas, três correntinhas pra dar a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Três correntinhas. E mais três pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Um. Dois. Três. Primeiro canto aqui da base da nossa florzinha tá pronto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço e fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Vou no próximo espaço e três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E vou fazer novamente aqui o cantinho da base da minha flor. Que é três pontos altos. Três. Três correntinhas. E três pontos altos aqui no mesmo lugar. Essa carreira do verde é feita toda assim. Os cantinhos, vocês vão fazer o leque de canto. E aqui onde tem os espacinhos, ó. Vocês vão fazer os três pontos altos intercalado por duas correntinhas. Então, eu vou trabalhar minha carreira aqui e vocês trabalham de vocês aí. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da carreira do arbante verde. Vou entrar aqui, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou. E vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso cortar a linha e arrematar. Agora, eu vou colocar a pérola aqui no meinho da minha flor. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que a gente deixou do anel mágico e vou abrir ela. Eu vou pegar aqui, ó, entrar com a agulha aqui no pezinho de um ponto. E vou passar um pedaço dessa linha. E vou dar aqui dois nozinhos. Que é pra garantir que mesmo que estrague a pérola, não vai estragar a minha florzinha. Não vai desmanchar aqui o meio da minha florzinha. Então, dois nozinhos aqui. Agora, eu vou vir aqui pela frente e vou entrar com a minha agulha, ó, e vou puxar a linha pra frente. Um pedaço dessa linha. Vou pegar a minha pérola. E vou passar aqui nessa linha. Agora, eu vou medir mais ou menos aqui o meio, ó, e vou vir com a minha agulha de trás pra frente e vou puxar essa minha linha pra trás. E agora, eu vou dar nozinho aqui. Tá bem firme. Pode dar dois, três nozinhos. E depois vocês pegam essa linha aqui, ó, e passa aqui por dentro dos pontos. Bom, e a nossa florzinha está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí